O Grande Lutador Versão Brasileira Dublamix Rio O Grande Lutador Acabe com ele Gostou dele? Vamos acabar com isso Acaba logo com isso Muito bom Vamos entrevistar Espera aí pessoal, calma, calma Escuta, por que ele beijou o adversário? Foi um gesto de espírito esportivo de Lee Ele bate com força e depois ele pede desculpa com um simples beijo Entendi, ainda bem que ele não me beijou Por que ele matou aquele homem no ano passado? Como explica isso? Não, 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 não foi bem assim Aquilo foi um acidente Acontece que Lee apertou com força demais E o homem era fraco demais Então... Está bem, o que você tem a dizer? Quero dizer Que eu vou derrotar todos os adversários Obrigado 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 Obrigado.